E aí pessoal, tudo bem? E aí, vamos para a nossa correção, nossa resolução aqui do concurso docente 1 de matemática da Prefeitura de Maricá, aplicado pela banca COSEAC agora em 2024. Bom, vamos lá, hoje nós vamos corrigir a questão 23. Se você está chegando aqui agora, eu sou professor Lucas, eu ajudo você a alcançar sua aprovação em concurso público e em vestibular em Enem, destravando essa dificuldade que é a matemática na vida de muitas pessoas. Mesmo você, que provavelmente é professor e está aqui assistindo esse vídeo agora, afinal, essa foi uma prova realizada para docente. Mas se você está afim de chegar aí ao seu primeiro cargo público ou ao mais um cargo público, quero te dizer uma coisa. Eu já cheguei lá quatro vezes, já passei em quatro concursos públicos, sendo três para professor. Eu consigo te ajudar a chegar nesse caminho, tirar as pedras que estão te impedindo de alcançar seu objetivo. Então vem comigo, se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a alcançar seu objetivo. Vamos embora? Então a questão 23 diz o seguinte, galera. Suponha que durante uma forte ressaca em Maricá, o nível do mar em Ponta Negra eleva-se proporcionalmente à intensidade dos ventos. Durante um evento, a intensidade do vento foi de 80 km por hora, resultando em uma elevação do mar de meio metro. Durante uma ressaca subsequente, a intensidade do vento atingiu 120 km por hora. Assim, considerando a nova elevação do mar, o volume de água que inunda a praia, que tem dois quilômetros de comprimento. E durante a ressaca, uma faixa adicional de 60 metros de largura ao longo de toda a sua extensão é igual a quanto? Então vamos entender essa questão. Uma das dicas que eu sempre dou é começar pelo comando da questão, tá? E o comando aí, ele tá querendo saber o volume de água que inunda a praia. E aí ele traz o tamanho dessa praia, tá? Então vamos lá. Essa praia, ela tem dois quilômetros de comprimento, tá? E essa água vai ocupar uma faixa de 60 metros de largura, tá? Então a praia, como se fosse um retângulo, assim, né? Ela vai ocupar uma faixa de 60 metros de largura, tá? E o que eu preciso saber é o volume de água, porque ela vai inundar atingindo uma certa altura, né? Beleza? Então eu preciso saber qual é a altura que eu tenho aqui, pra saber o volume dessa água que ocupou essa praia aqui, beleza? Tranquilo? Conseguindo acompanhar o raciocínio? Então tá. Ele diz que a altura é proporcional ao vento, tá? E aí ele fala o seguinte, que durante um evento em que o vento foi de 80 quilômetros por hora, a altura foi de meio metro, beleza? O que a gente precisa saber? Como ele fala que é proporcionalmente, são proporcionais, um vento de 120 quilômetros vai atingir qual altura, né? Vai fazer a água atingir qual altura? E aqui eu tenho uma regra de 3, né? Onde eu tenho 80x igual a 60, 120 vezes meio, logo x é 60 dividido por 80. Vou cortar aqui, vou simplificar, por 2 vai dar 3 quartos e nós sabemos que isso daqui é 0,75 metros. Essa é a altura que a água vai atingir, beleza? Agora eu vou calcular o volume, afinal o volume é a área da base vezes a altura, tá bom? Ok. O volume vai ser a área da base, a minha base é um retângulo, né? 2 quilômetros por 60. Só que cuidado, eu preciso trabalhar com a mesma unidade de medida. Então aqui vai ser 2 mil metros, tá? Então eu vou ter 2 mil vezes 60 vezes a altura, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes 6, 12. 1, 2, 3, 4, 0. E eu vou botar aqui 75 por 100, tá? Beleza? Que aí eu vou cortar aqui e aí eu vou fazer 1.200 vezes 75. E 1.200 vezes 75, obviamente, 90 mil metros cúbicos de água, tá? E aí, observem, a resposta está em metro cúbico, tá? Uma questão como essa a gente poderia ficar atento, podia acontecer dele botar ali em litros. E a gente ia ter que ficar um pouquinho atento, fazer essa transformação. Mas está aqui a nossa resposta alternativa letra B dessa questão, né galera? Questão interessante, tranquila, envolvendo volume. Gostaram galera? Então vou te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no meu canal, me seguir nas redes sociais, arroba prof.lucasmarques, tanto no TikTok quanto no Instagram. Aproveita, coloque o seu comentário. Gostou? Achou interessante? Conseguiu acertar essa questão? Coloque as suas dúvidas aqui, isso pode me ajudar a produzir novos vídeos que vai ser importante para você. E esse é o nosso objetivo, te ajudar a alcançar a sua aprovação. Então vem com a gente e até a próxima questão. Galera, forte abraço. Tchau.